Lembra que eu até achei que tinha uma coisa a ver com o Espiritismo, pra falar bem a realidade, né? Aí depois falou, não, não, é Umbanda Universalista. O que é Umbanda Universalista? O que ela aborda de diferente de uma Umbanda tradicional? Ou ela é a tradicional? Então, hoje se você fazer o estudo, tem mais de 10 tipos de Umbanda. Umbanda esotérica, Umbandaime, que já se une ao Santo Udame, que usa Ayahuasca, com os pontos cantados naquela forma. Temos a Umbanda Omblé, que já é cruzado com o Candomblé. Temos a Umbanda de Raiz, que chamam, né? Baseado no Zélio de Moraes, que apenas tem a mesa branca, como falam, não tem a tabax. Então, nós fizemos um estudo. E a nossa Umbanda Universalista, porque, na verdade, somos universalistas, mas nos aproximamos mais da Umbanda, porque temos os pretos velhos, dirigentes, caboclos, eixos guardiões. Mas a Universalista, ela abrange também a ufologia. A ufologia, ela começou a aparecer nos centros de Umbanda, porque não tem preconceito. Nós trabalhamos com quem chega para ajudar, para passar as curas, para... Como os livros que nós escrevemos, Poder do Arcanjo Miguel, que está dentro da nossa Umbanda, dos Mestres Ascensionados e demais, Espírito Lúcius, com quem Tiago já escreveu mais de 400 mensagens, que analisou cinco livros. Então, nós somos universalistas porque abraçamos quem chega para ajudar, sem preconceitos, sem julgamentos. E além da base, que também traz o Pai Nosso, Ave Maria, né? Nós rezamos o Pai Nosso, Ave Maria, os mentores, os pretos velhos, eles são os grandes condutores dessa serra também, o acolhimento dos espíritos, que já fizeram, né? Aí é toda uma transição para os diversos mais planos que habitam. Então, existe um campo que traz do catolicismo, da pagelança, do rito dos orixás, que seria o candomblé. Então, a Umbanda, que é a raiz, começou lá na tenda Nossa Senhora da Piedade, com Zélio de Moraes, no século passado, e depois foram desdobrando em várias formas de Umbandas, que o Fábio falou. E às vezes algumas pessoas falaram assim, ah, mas essa Umbanda é melhor, é pior, enfim, essa casa faz isso, aquela casa faz diferente, então quem está fazendo certo? A gente costuma dizer que, na realidade, não tem certo e errado. São casas que trabalham de maneiras similares em alguns pontos, diferentes em outros, mas todas estão sempre direcionadas por algum guia espiritual, por algum caboclo, por algum preto velho, por algum cigano, enfim, dentro da Umbanda, né? Então, esse Umbandã, essa banda universal, essa banda maior, está inserido dentro desse universalismo que nós edificamos cada vez mais dentro dessa liberdade. Pai Damião sempre tem falado que nós somos um templo, cada um é um templo, de todas as nossas verdades, de todas as nossas experiências particulares. E o quanto é extraordinário vivenciarmos essa liberdade sem estarmos mais rotulados. Porque cada vez mais, chega lá para o Água Jaruanda a mensagem de que nós estamos avançando para essa não rotulação. Você é o quê? Se você rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, logo você não pode fazer um mantra para a Ganesha. Não, você faz o mantra para a Ganesha, você reza o Pai Nosso, você reza a Ave Maria, você tem ali o rito do Preto Velho, você recebe o benzimento, né? E esse Pai Damião fala muito do Homo Universalis, não é isso? Que é todos somos um, que é um homem universal, e entrando nessa parte da Umbanda também do universalismo, que a gente segue lá no... Dessa unicidade, né? Unicidade de somos um. É, então assim, na verdade, é que vocês têm a linha da Umbanda muito forte, mas de qualquer maneira, vocês não descartam qualquer outra... Qualquer outra vertente religiosa. A gente recebeu muita gente referente à espiritualidade aqui, né?